Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando, gente, aos 18 mil inscritos, então se inscreve aí, deixa muito like E mano, bora maratonar o canal que tu não vai se arrepender, são mais de 1.100 vídeos fodas, bagarei Enfim, hoje a gente tá pra uma prévia Lembrando, não é a versão original, ele fez isso na live no Instagram E vários outros canais repostaram e tudo mais Enfim, se por acaso o VMZ quiser que eu retire, só mandar uma mensagem, mano, que a gente deleta esse reactzinho Que é um react não oficial da prévia, né Enfim, é um react, mano, de dois, cara, que eu acho foda bagarai É o mano, o VMZ, que tá aí, e o Kamaitashi, mano, eu tenho vídeo tocando e cantando o Kamaitashi No meu Instagram e aqui no canal também Que é Futuro, meu Deus, Futuro Love Que é aquele do Vem e traga o meu Jeito de pensar e imaginar Cara Os dois são fodas Mano, eu amo os dois Pra não dizer, o Rafa O Kamaitashi, pra quem não sabe o nome dele, ele é Rafa, né O que que é, ó Meu cumpade Enfim, já tô puxando muito saco Vamos ouvir esta prévia que é Coraline Coraline, né Que é aquela dos olhinhos de botão, pra quem não sabe, né Então, mano, bota pra tela de react E vem comigo, né, família Vem comigo E vem gostoso Vamos botar aqui E só no play, mano VMZ e Kamaitashi Coraline Cara, sensacional, mano Olha o Jouninha aparecendo ali, mano Caraca, mano Olha o Kamaitashi na live Tá Caraca, mano Tá insana, velho Olhos de botões Eu me pergunto ainda Onde A névoa vem tão traiçoeira Não vou cair na sua ceia Preciso de gerar Minha alma eu vi o meu mundo Caraca, né Vem só a zoinha Olha o Zante, mano É sério, eu já caí Tá insistindo Quem me feriu Mano, eu tô louco, mano Que doideira Até onde vai Seu desejo de atenção Mano, que sensacional Meu Deus, velho Que insano Que é isso, velho Caralho, mano Mano, que insano, gente Acabou, velho Caralho A transição aqui Botou mais um pedaço Faltou mais um pedaço Caraca, mandaram muito, mano Mandaram muito A realidade A realidade é que é melhor Daqui pra pior Olha isso, mano É isso, mano É isso, mano Bela da máquina Nossa senhora Nossa, velho Gente Cara Eu só digo uma coisa pra vocês, mano Quando é que vai lançar essa música, mano? Quando que vai lançar esta música? Eu... Gente Que delícia, mano Duas pessoas que eu adoro escutar a voz O Kamaitachi Eu tenho 300 músicas no Spotify dele E no celular, no PC Meu Deus do céu E agora com o VMZ Rick and Morty Lois Lane Nossa, Burnout Nossa Essa música top bagarai, gente E agora o cara grava os dois juntos Eles fizeram tipo fusão, mano Godita Meu Deus Verdito Olha, eu tô abismado, mano Eu quero escutar de uma vez Quando é que sai? Cadê a data? Eu quero uma data, gente Comenta aqui, ó Se alguém sabe a data disso Pelo amor de Deus É só isso que eu tenho pra dizer, mano O cara vai conseguir Olha Com essa música Com essa prévia O áudio ainda tá meio Meio winzinho Na prévia, né, gente? Ele tava ouvindo na caixa de som dele Mano Isso aí vai pegar um milhão fácil, mano Rápido Em dois dias, um milhão Vai por mim É a previsões do Rafa Enfim Mais uma vez Eu quero saber a data E enfim, mano VMZ, Kamaitachi Os caras são fãs da bagarai Valeu aí quem assistiu Se vocês curtiram tanto quanto eu, mano Comenta aqui embaixo E era isso então, família Deixa muito like Valeu, falou e fui